E da energia fóssil para a energia renovável, que tem o Brasil como um protagonista no mundo. Seja eólica, solar ou biomassa, o país é uma liderança mundial quando o assunto é sustentabilidade energética. E esta autoridade no setor permitiu que o ministro de Minas e Energia lançasse uma ideia no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Mas quem tem os detalhes dessa proposta é a repórter Vanessa Casalino, que fala ao vivo de São Paulo. Boa noite, Vanessa. Que proposta é essa? Oi, Pablo. Boa noite a você e a todo mundo que está com a gente. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, propôs lá a criação de uma agência global de biocombustíveis. Foi durante uma reunião com autoridades da Aliança Global de Biocombustíveis. O ministro ponderou que a presidência do Brasil no G20 é uma grande oportunidade para consolidar os biocombustíveis como protagonistas na transição energética. E falou que o objetivo dessa agência seria estimular a adoção desses combustíveis no mundo todo. Essa aliança global foi criada em setembro do ano passado na Índia, durante uma reunião de cúpula do G20, sob a liderança do Brasil. Ela reúne 19 países e 21 organizações internacionais. E uma das estratégias é criar um cinturão de bioenergia nos países tropicais para aumentar a produção e o consumo desse tipo de energia. Alexandre Silveira destacou que o Brasil exerce bem esse papel de liderança de grande produtor de biocombustíveis. E destacou um projeto que está em tramitação aqui no Congresso Nacional Combustível do Futuro. A maior iniciativa, o maior projeto de descarbonização de transportes do mundo todo. Esse projeto prevê a inclusão do diesel verde e também do chamado combustível sustentável de aviação na matriz energética brasileira. Esse projeto tem investimentos estimados em 200 bilhões de dólares até 2037. Pablo. Obrigado pelas informações. Boa noite, Vanessa.